A unidade de pronto atendimento UPA de Rolim de Moura atende diariamente um elevado número de pacientes que buscam por algum tipo de tratamento de saúde. A grande demanda está relacionada a muitos pacientes que ao invés de procurar as unidades básicas de saúde acabam indo direto à UPA, o que causa um verdadeiro congestionamento. Nossos atendimentos não está sendo menos de 230 pacientes Nossa equipe são, no caso, três enfermeiros de segunda a sexta-feira e técnicos são quatro técnicos, dois na emergência e dois na medicação. E o terceiro enfermeiro dá o suporte em todo o atendimento que ele passa em todas as enfermarias e dá o suporte para toda a equipe. Após os procedimentos necessários na UPA, em caso de internação acaba sendo provisória e o paciente é encaminhado ao Hospital Municipal. Além de internações, o Hospital Municipal conta com cirurgia eletiva, atendimento a gestante e ortopédico. Do dia 1º de janeiro ao dia 12 de abril, foram registrados mais de 23 mil atendimentos na UPA do município, um número que requer mais investimentos do poder público.